Fala meus amigos, Ferreira Lutia com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo, vou mostrar para vocês 3 instrumentos que acabaram de ficar prontos, aqui é todos em cedo, vou mostrar um por um, mas antes de começar já vai aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você receber tudo o que eu postar, links de contato do whatsapp está aqui embaixo na descrição, assim também como o meu número, se você preferir digitar o número aí, está fazendo um barulhinho aqui, está ventando bastante, o link também do site www.ferreiralutia.com.br e me segue lá no Instagram, Ferreira Lutia Oficial, fechou? Vamos lá começar com esse aqui, é um cavaco todo em cedo, com braço em marupá, aqui ó, detalhe na mão, cavaleite e escala em embuia, vou mostrar a sonoridade para vocês. Quem sabe tocar esse instrumento vai falar demais, eu acabei de montar, então as cordas vão manter mais afinada daqui um tempo. Esse aqui vai para o Egberto Gustavo, esse aqui também todo em cedro, com braço em marupá, cavaleite e escala em embuia, esse aqui é do Luiz Felipe Lessa, do Rio de Janeiro, Esse aqui é o cedro super luxo, vai para o meu amigo Tuzia Gonçalves, tarraxas douradas, braço em cedro com reforço, escala e cavalete em jacarandá. O dele também já está captado, do Luiz Felipe também ele pediu captado. Vou mostrar a sonoridade desse aqui também para vocês. Rachili Pestana de todos eles em gosto. Então se você quiser adquirir algum instrumento, seja em cedro, marupá, faia, jacarandá, link aqui embaixo na descrição, para você entrar diretamente comigo ou para a gente entrar em contato através de alguma rede social. Fechou? Eu vou ficando por aqui, forte abraço, falou, valeu e fui!